Boi 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 Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Não, não, não Não pega ele não Ele é bonitinho Ele chora, coitadinho Boi 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 da cara preta Vem pegar o neném Que tem medo de careta Boi 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 Vem pegar o neném Que tem medo de careta Boi 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega essa criança que não gosta de dormir Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Joãozinho, Joãozinho, olha eu aqui em cima Eu vou subir aí Joãozinho, eu tenho muito medo de boi Não precisa ter medo, eu tenho um plano Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não quer dormir Acorda, Joãozinho, acorda E aí Legenda Adriana Zanotto